Estamos aqui hoje no Parque da Redenção participando de uma atividade pela defesa da democracia no nosso Brasil. Dia 24 de janeiro agora teremos o julgamento do TRF do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva e nós estamos na luta e junto aos companheiros e companheiras que querem uma eleição em 2018 justa porque nós entendemos que eleição sem Lula é golpe. Então chamar todos e a todas jornalistas, companheiros e demais integrantes da nossa sociedade para que se engaje aí nessa luta e a gente possa fazer um julgamento justo e não tendencioso e umas eleições melhores ainda.